Vamos organizar esse de brinquedos comigo? Eu vou fazer uma coisa muito importante, que é o seguinte. Eu já vou pegar umas caixas e colocar aqui perto de mim, que é, nesse momento, eu preciso fazer uma seleção, que é separar as famílias. Como diz a minha filha, eu gosto de chamar de famílias. Eu chamo essa parte assim de seleção e categorização. Ela diz que são as famílias. Então, tem a famílias das comidinhas, a famílias das bonecas, a famílias dos carrinhos, a famílias das coisas de fazendinha. Então, eu já vou botar umas caixas aqui, porque conforme eu for pegando as coisas no chão, eu já vou dando uma pequena separada para facilitar esse primeiro trabalho, ok? Ufa! Terminamos a organização. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje? Aqui nessa organização de brinquedos, o que a gente fez primeiro? Separou o que era igual, o que era da mesma família. Tudo separadinho. A gente deu uma olhada. O que estava quebrado? O que precisava jogar fora? O que tinha e ter repetido? Aquele belo desapego que, com o brinquedo, a gente precisa fazer frequentemente, tá? Não tem jeito, gente. Assim, a mãe, o responsável, o pai, né? Quem costuma mexer nessas coisas aí precisa dar uma olhada, tá? É lógico que é sempre bom fazer isso com a criança, né? Mas tem coisas que os pais podem sempre dar uma olhadinha. Às vezes, tem aquele monte de pecinha solta, sabe? Brinquedo quebrado, né? Isso tudo você já pode ir tirando. Agora, itens muito repetidos. Ah, tem um monte de boneca, tá? Acima de dois pra três anos, três anos pra cima, eu sugiro que você faça junto com a criança. E aí, uma dica muito legal pra você. Faz o seguinte, não pergunta qual que ele quer. Fala assim, esse ou esse, tá? Porque crianças nessa idade costumam ficar muito em dúvida. Então, você fala, esse ou esse? E aí, a criança vai escolher um. Porque se você falar, o que que fica? Ele vai querer que fique tudo, né? Ele acha que ele brinca com tudo. Mas você, mamãe ou papai, sabe exatamente o que mais ele brinca e o que que ele esquece, ok? Depois que a gente fez isso tudo, a gente colocou dentro de caixas. Sempre as mesmas famílias, né? Como eles gostam de chamar, tá? Na organização, eu chamo de categorização. As crianças gostam muito de chamar de familhinhas. Então, tem a familhinha da fazendinha, a familhinha dos aviões, a familhinha dos carrinhos, das motos, das bonecas, das bonecas miudinhas, com as suas roupinhas e acessórios. Então, você pode criar familhinhas de acordo com o que a sua criança gosta de brincar. De acordo com o que a sua criança entende como uma familhinha, tá? Assim, isso vai mesmo de criança pra criança, né? E aí, nessa hora, é importante a gente conter a bagunça. Como é que a gente contém a bagunça? Com caixas, tá? É muito importante colocar dentro de caixas, porque senão essas coisas vão se espalhar. Na hora deles brincarem, é muito comum eles virarem tudo no chão. Mas aí, como é que depois volta pro lugar? E como é que você ensina isso pras crianças? Pra voltar pro lugar? Tendo caixas, tendo lugares, tendo... Eu gosto até de fazer uma coisa lúdica. Eu falo pra eles, olha, os brinquedos precisam dormir nas suas casinhas, precisam dormir nas suas caminhas. Então, quais são as casinhas e as caminhas? As caixas. E aí, nesse sentido, as caixas transparentes são maravilhosas. Você vai ver que aqui, eu utilizei todas as caixas da linha em caixa da Pós-útil. E ela é maravilhosa, porque ela tem diversos tamanhos. Além de poder empilhar. Então, você vai ver que eu consegui utilizar muito bem a altura dos nichos que eu tenho aqui. Eu consegui empilhar essas caixas. Eu consegui utilizar até caixinhas bem pequenininhas pra colocar no cantinho do nicho. Um cantinho que ia ficar mal aproveitado se eu não tivesse esse tipo de caixa. E passando por cada setor, tá? Você vai ver que eu coloquei aqui embaixo de onde fica a casinha. Por exemplo, eu coloquei coisas relacionadas à boneca. Né? Que, assim, a minha filha gosta de pegar as bonequinhas e brincar nessa casinha. Então, estão próximas, né? É uma regrinha básica da organização. Deixa próximo o que você brinca junto. O que você usa junto. Ok? Assim como eu coloquei aqui o chapeuzinho de fazer obra, né? Perto das ferramentas, tá? Que é uma coisa que meu filho gosta de brincar. Ele pega ali as ferramentas, coloca o chapeuzinho da brincar de engenheiro, de pedreiro, né? De fazer obra por aí. Bater a casa inteira. Entendeu? Todos os carrinhos bem agrupados, juntos, na altura deles, sabe? Que ele consiga puxar e depois devolver também pro mesmo lugar. Ok? Dentro da parte da cozinha também, a gente fez toda a segmentação da cozinha. Como se fosse uma cozinha de verdade, né? Eles gostam de brincar muito, de fazer restaurante, comidinha, papai e mamãe, sabe? Fazer uma familhinha, né? Como se fosse a casa deles de verdade. Então a gente reutiliza embalagens antigas, deixa eles brincarem e eles montam a geladeira deles, como se fosse a geladeira lá de casa. Você vai ver que eu também utilizei as caixas e as bandejinhas, caixinhas bem pequenininhas, pra separar como se fosse uma geladeirinha toda organizada, assim como os talheres, copos, pratos, tudo organizadinho. E olha, a minha filha pira quando ela vê a cozinha dela toda organizada. Aliás, é um tipo de briga, né? Porque o irmão chega e quer destruir tudo, mas daqui a pouco eles se entendem e os dois organizam juntos, voltam pro lugar. Enfim, vira brincadeira, vira briga, coisa de irmão, coisa de criança. E a polêmica do Lego organizado por cor? Sim, pois é. Quando a gente fala de criança, né? É cada criança de um jeito. E principalmente crianças entre um ano e meio e quatro, cinco anos, tá? Elas são muito direcionadas a cores. Elas realmente estão aprendendo as cores na pré-escola, na escolinha, onde elas estiverem. Elas estão nesse momento de olhar tudo e identificar as cores. Então, é bacana. Se você puder separar por cores, separar coisas por cores, é muito legal. E olha só que dica bacana. Ai, Priscila, mas vai ficar difícil depois? Não é chato pra poder guardar? Não. Isso vira uma grande brincadeira. Virou o Lego pra brincar? Brincar, na hora de guardar, você coloca as bandejinhas e fala, agora eu quero ver quem vai acertar. Colocar as cores separadas. Aqui todos os verdes, aqui todos os vermelhos, aqui todos os azuis, aqui todos os amarelos. Claro, né? Eles precisam saber já, minimamente, as cores. E você também pode ajudar, você também pode orientar. Mas o catacata, aquele guardar de brinquedos, pode virar uma grande brincadeira e você trazer isso pro seu filho de uma forma lúdica e gostosa. E trazer desde pequena a organização como algo prazeroso e não como um castigo ou como algo chato. E nesse momento, a linha encaixa, que é totalmente transparente e também ela encaixa e empilha um em cima da outra. Você vai ver que eu consegui utilizar tamanhos diferentes, deixando todas as cores bem à mostra. Ela vai auxiliar muito nisso. Então, lá, eu quero saber aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com brinquedos na hora de organizar. O que você mais tem dificuldade? Qual é a parte mais chata pra você? Porque hoje a gente passa por todas as partes, então vai deixar de ser chato, hein? Um grande beijo, até o próximo vídeo.